Do babulo Aqui você não tem voz Pra mim você e o La Vida Louca Não rimam melhor que o Luan e o Demons Memo Do babulo Homem com pouca qualidade Não pode ter muita boca, isso pode te custar caro Memo você que tá aqui é porque Eu, 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 não é mais bonito que o MC O Aro, o Aro Merda Que seja